19 de março, aqui os meninos de Parnavaí trabalham cedo, agora você tem que ficar em pé, porque o chicote é grande, você tem que trazer o peixe, não é das bitelas não, mas para começar está bom, o quadro está aqui atrás, traz o peixe, você quer passar a vara para mim, segura o quadro, vai, está lá dentro, a primeira amarela, é boa rapaz, olha a cara do pesgador, vamos buscar o menino, o menino está atrás da outra aqui rapaz, é pequena não, ela ficou brava agora, você vai querer, deixa eu ver se eu vou lá no fundo, lá, metade da primeira amarela, isso aí vai ter que medir para ver se dá, mas vai dar em cima, vou passar aqui, está vindo de longe, está longe, está chegando agora, está correto, não, estou acompanhando aqui o chumbo, estou molindo, é melhor né, o rapaz é doido, só pelo tamanho ali, só pelo tamanho ali, só pelo tamanho ali, só por coodão na água, não se assusta ela, tá, essa hora que ela pranchar, está na cara dela, não é no rabo não, esperava, vai, que vai subir, vai vir, espera lá, está de lado baixo para forçar que quebrou o beicinho da Vamos mostrar ela melhor já já Olha lá, mostra ela aí Olha que coisa linda Já paramos Guarda ela Correu de novo Aí, erga a mão lá em cima Cuidado em enrolar na outra linha aqui Puxa ela pra lá Aí, ergue ela Não dá pra cor ainda não Traz ela Aí, tá lá dentro Boa, hein E aí pescador Bom demais, né Olha os meninos Atrás da outra aqui Ergue mais Aí Tá lá dentro Aí, garoto Vai crescer, menininha Olha, dois celulares Ergue ela e o O Wesley tem que dar um passo mais pra frente lá E você fica aí mesmo Pequena Ergue ela Aí É boa, rapaz Tá lá dentro Sofrimento aí, meus amigos Tá difícil Tá difícil Tem que dar uma esticada nas pernas É muito peixe Doura no braço já Comer uma carninha pra Puxar mal Uma meia dúzia de tarde Já É miúda? É Se for miúda Não precisa nem coar Cuidado todo mundo pro mesmo lado aí Dá nesse, rapaz Aí, mais uma Bonitinha Mais uma aqui dos meninos Já perdemos as contas Quanto é que foi As par delas já, hein Foi pra divertir hoje Um engatado ali Aqui Aqui Existe a mais Mais na porta Caralho E é É grandão Acho que você falou Bom E é peterão Essas que correm até dormir É as maiores mesmo É Meio predador, né Começando a arrancar o outro Aí, moçada Saiu Dublé Uma vai crescer Deixa ela lá Valeu Olha aí o vídeo que você quer aqui, ó Companheiro Mais uma engatada aí, ó Depois eu mando pra você Valeu Valeu Tempo Tão formando, né Trovão pra todo lado Tem rodando lá, ó Tem rodando lá, ó A piraquinha A piraquinha é miúda Por isso que não comeu azó Rapaz Difícil ver desse tamanzinho aqui Traz ela Vamos mostrar ela Vai qual, vai erguer aí Hã? Consegue Recolha com um batem Encostar aí Que eu tô com a mão só Aí passa a vara aqui Que eu levanto Vai Pega o quadro aí Tá lá dentro Cromadinha Vai lá Obrigado, menino Vai com Deus Fui Tchau Tchau